Tome continha de você, meu bem Não deixe estas mulheres me roubar você É perigoso, eu tenho medo Que elas descubram o amor que você é Se aparecer uma mulher, assim Com esta banca de mistério, assim Lembre dos conselhos tão certinhos que eu lhe dou E tome continha de você Sei que a tentação anda soltinha por aí Cuidado bem, é bom se prevenir E vai ser preciso muita fé, muito amor Para você resistir E assim, tome continha, tome por favor Guarde pra mim todinho o seu amor Lembre desta vida tão bonita que eu lhe dou E tome continha de você, meu bem Que eu sei tomar conta de mim De mim Que eu sei tomar conta 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 de mim